Oi e aí tropinha beleza aqui que eu vou trazendo mais aqui me play dessa vez estou aqui no Marvel Snap e hoje vou trazer para vocês aqui um deckzinho com a Elza né tropa ela acabou de pegar aí a gente vai dar um pouco da nossa opinião sobre a carta mas né resumindo a carta tá bem mas sei tá no primeiro dia e o que eu achei que tá bem joinha tá dando para fazer uns combos muito broken aí eu acho que galera vai curtir essa carta e essa carta deve participar assim aí desse meta atual e o deck que a gente desenrolou para hoje aqui foi de realmente kit Shuri tropa esse deck aqui tá tipo só absurdo tá a gente só amassou com esse deck é praticamente não perdeu só foi vitória atrás de vitória a ideia do deck é bem simples é você encher uma Loki depois jogar a Shuri lá no quinto turno só que você vai jogar aqui de primeiro em China Loki ganhando mais poder da Elza vai jogar a Shuri no quinto né e no último turno você jogar aqui de cima da Shuri finalizar taskmaster se não vier esse combo tipo você joga o visão na Shuri arrasta ele joga taskmaster se não gostar do visão você pode pôr aí é o Red School também que não tem problema não ele realmente tem bastante poder né aqui tá na recente deixa eu botar por energia mostra para vocês ele tem muito poder então ele acaba fazendo a boa também eu gosto do visão que ele pode movimentar entrar no vasloque perdida e por aí vai tá ligado então acaba fazendo uma boa também fica por dúvidas suas aí entre visão e taskmaster de resto acho que eu continuaria com tudo aqui tá bem bem bom mesmo o deck no turno quatro ali você já tá conseguindo encher a Loki com a Elza tá ligado a essa tem que vir claro né se ela não vir um pouquinho de moios mas ainda dá para fazer a boa porque dá para jogar kit turno um dá para jogar kit ali no turno três dá para usar ela também no turno quatro nosso deck a maioria das cartas é de custo dois então tipo essas margem por aí sempre vai dar para jogar kit junto né aí no último turno é a kit com task então né já é bem fechadinho já o deck a gente tem também a Hulk Buster esse tipo se a Elza não vinde você pode bufar kit com Ford pode colocar Hulk Buster você pode botar o diazinho para arrastar ele para o lado de fazer o rolo na Elza é você jogando as cartas em cima da Angela já fiz de Angela aí de quase 20 de poder já então tipo assim fica muito forte também então é só jogando as cartas ali vai arrastando vai fazendo a boa e que vai dar tudo certo beleza daquizinho tá bem brabo mesmo se você jogar Hulk Buster ela ganha os três de poder naquela tipo se ela for a quarta carta tá ligado já entra na carta ganhando poder extra né para falar isso aí é se você joga outra carta para preencher o local ela ganha mais três de poder né eu não tinha explicado no começo né então se você encher o local ela ganha mais três vamos supor que isso daqui é uma localização essas quatro cartas a quarta carta aqui foi o Jeff né então o Jeff ganharia mais três eu posso arrastar ele para o lado jogou outra carta que essa outra carta ganha mais três também e não precisa estar na mesma lote dela tá ela pode estar na direita e você encher a esquerda que vai dar na mesma então acaba sendo bem forte isso aí mas de resto é um deckzinho bem padrão padrão aí de shurikite tá ligado bem padrão mesmo todas as cartinhas normais e você só vai querer fazer o valor ali e a Elza realmente agregou bastante lá pelo turno quatro ou cinco se você acha que sua kit não tem poder não se preocupa se a Elza tiver em campo você joga ela aqui tinha em cima duas ex que do nada só que tu parece com os oito de poder aí tá ligado e dependendo do que tu fizer já vai para onze doze rapidinho ela dá um tá um jeitinho tá ligado um DJ tá fazendo muito valor aí junto com a Elza é um dos melhores com vizinhos que eu achei que no primeiro dia a gente testou três 10 vou trazer os outros aí durante a semana agora que eu fiz mais de 10 daqui então tem muitos outros aí para testar também então eu achei que a Elza tá bem da hora aí para o primeiro dia vou mostrar para vocês aí na prática como que tá funcionando aí a game play com ela beleza então tropa só bora né primeira partidinha aqui em cena eu vou dar o treco né que não tava mudado a gente tá com a kit estamos com Ford aqui também temos a arma é interessante vamos ver no que que vai dar eu quero jogar carta que fique em campo jogou móveis né móveis é realmente muito bom excelente carta se o deck do cara for de tirar aproveitar de energia e coisa do tipo ele já faz a boa da boa ali né o louco Peralta valeu pela raid meu mano tamo junto sejam todos bem-vindos como vocês estão boa noite para geral é nós tava jogando aí com a menininha também com a Elza acaba não tá pegamos chegamos né é isso né meu mano eu fui longe mais suave na nave de boas raid do pedras raid do pedras sejam todos bem-vindos como é que vocês estão tranquilo demais sejam todos bem-vindos é isso né só vamos aí então aqui a gente já joga isso com isso a gente já faz o primeiro valor na kit né partiu né e partiu tem um silky ali do oponente a gente quer ver como é que vai pegar o Cosmo carnesinho que fica aí no esse doidão aqui né jogando ele no sexto turno posso jogar o foge aqui pela direita já posso até mover o Jeff para cá pode ir com a kit já joga essa parada aqui também o oponente deu Snap dropa não tem problema não aqui ele já tomou taca eu tava querendo a Snap dele de volta mas não veio direitinho não vou evitar dar esse Snap agora para assustar ele tá ligado a aquele tinha um plano né ele tinha um plano ele tinha um plano bem bolado tá e com esse campo aqui a gente já não faz muita coisa mais né mas a gente pode só finalizar de América né porque eu já movi essa carta para cá também aqui fica complicado finalizar de América ela tava com a gente que dá o teste aqui também ah ele pode ganhar bem também cara e ele também pode ganhar meio tropa agora deu muito ruim né eu moro no dia fica que talvez não foi melhor play não contra essa play de lejo aí do nosso aparente ele tem 12 aqui né 9 10 11 12 a gente pega um empate aqui eu não sei se eu quero jogar pelo desempate não já que nossa kit não faz valor nenhum uma carta nossa foi meio magra eu certo uns 50 por cento aqui tá para levar eu acho acho que ele pode acabar jogando um dom mas ele jogado um pela esquerda assim que ele vai cair em algum lugar né eu acho que vou finalizar aqui tropa mas acho que eu vou jogar pelo pelo meio ou pela direita você jogaria uma carta boa meio talvez porque como aqui tá com maior valor mas tendência a contestar na direita né só que a gente pode dar um pregunte né e direito é muito óbvio jogar pelo meio é a única chance que a gente tem tropa única chance que a gente tem vamos lá pegar pelo meio Opa ele jogou meio também América ganhou poderzinho extra América Chaves ali também de gizada e ganhamos né só no predict é que eu falei tá ligado a direita era muito óbvio qualquer um ia jogar direita para defender porque tinha menos poder aqui então a gente foi lá e deu um pregunte assim jogou pelo canto tentou fazer a boa aqui e acabou dando bom demais né tropa então tropa só bora né mas eu partidinho aqui insana só vamos pela última ali gente do predict insana agora a gente vai já tem Forge tem kit tá bem meio caminho andado tá ligado eu vou dar jogar mobs de uma vez vai mobs é excelente carta para já ter no campo cedo né eu acho que eu vou jogar Jeff com kit não né eu vou jogar o Forge porque caso venha a Elza a gente já consegue desenrolar tá ligado preciso dessa Elza aí vamos lá jogar o Forge em kit e aí no próximo turno eu taco de F né no pior dos casos mas no melhor tá com o kit Elza era para ter jogado o meio né era para ter jogado o meio da gruta e eu joguei na direita mas ia ser arrastado pela Bifrost eu já tinha calculado essa Bifrost eu tava calculando que nós ia conseguir encher o campo usando a Elza mas aí ele puxou ali com a Polar Smith e o amor não fez problema agora fez diferença agora né mas realmente foi um split leve tá ligado eu coloco ele para ele ou foi o deck né não vem que coisa ruim para nós não deve strike a matou nosso móveis que nem cara o que nem do mesmo e foi esse cara deve strike para nós matando nosso próprio móveis ou que ele faz diferença diferença também né não faz diferença também não eu não vou recuar não troca vou recuar de jeito nenhum aqui acho que a gente tem um bom jogo ainda eu posso ir pela play do visão né visão ganhando mais poder aqui jogando o task pode ser uma boa play aqui também como é que eu jogo o Jeff de jogar a kit e uma ideia de jogar o visão aqui pela direita a ideia de jogar o visão pela direita a gente não pode tentar ganhar meio ou esquerda tá ligado o poderzinho extra ali e aí a gente finaliza o task com kit e pode ser melhor play aqui por enquanto vamos ver né até que dele parece bem estranho lisa de polares é escorpião diferenciado nem ele jogou bem também puxando com a polares aqui na mansão x né é que realmente tinha tanta carta no jogo logo faz a gente perder ali né nosso móvel ser um pouco ruim apesar que como ela tem mais poder e ele tá de boa né ele tá de boa tá aqui a gente fez muito valor eu posso só que vai direita eu acho eu confiar que eu posso só levar a direita com um cidadão aqui a jogar assim tropa deixa eu vou pular aqui ó e a gente vai ter três quatro cinco seis ele tem cinco ali o ruim que tipo um plumável tá ligado um plumável eu vou mover o Jeff para o meio como não tem como ele tirar nada dali esse aqui a gente consegue virar eu vou de F por meio test e kit e aqui te ganha poder da Elsa a direita de tá ganha a gente só perde para um possível Gala esse daqui dele é mais louco que o Batman não sei se ele vai ter um Gala eu queria dar um Snap mas por medo de Galactus e nós cara não vai dar Galactus não eu duvido esse cara não Galactus eu vou dar Snap de volta a tropa vou dar Snap de volta porque aqui ele encheu a Loki ele enche a Loki que foi o maior crime que ele pôde cometer aqui eu acho acho que esse aqui também pode ser um possível bote não sei mas Galana já não toma então é GG né mas eu pudei ali chegar nauti Graven eu lico noturno ele tentou né ele tentou o deck mais louco que o Batman dele mas que certíssimo que é um look kit para proteger não tem como né e mesmo se ele tivesse look kit para proteger falou que a gente jogou aqui tava muito alto né visão caiu para sete de poder que eu ganhei né ganhou foi para trás aqui com a elza né eu consegui o banco na que pode ver que o deck faz realmente muito valor e não importa como joga acaba dando bom no final né GG Zara e bora para a próxima então tropa só bora né mais uma partidinha que insana a gente já tem algo temos elza também temos o que Buster o que você acaba sendo bem bom aqui nessa situação ele jogou esquímulo e nem suspeito né estilo jogar aqui a arma a pessoa joga o Jeff junto com o que Buster o que você é bom para encher uma lote tá ligado que ela ganhou poder joga na carta e tipo faz muito valor mesmo ver se vai dar bom isso aqui se a gente consegue usar esse tipo de play eu acho que a gente vai conseguir opa mais dois em cada carta e ainda que não veio o negócio né e ainda que não veio o negócio jogar a Ângela eu jogo elza com Jeff no próximo turno ou eu posso sempre simplesmente jogar shuri com visão também não é ruim tá ligado é nesse caso aqui eu vou ter que ir para shuri visão tropa eu vou ver baixo por aqui pela esquerda vamos ver o que que ele vai arrumar por aqui tropa mas joga o visual bar do look ele é tipo meio caminho andado tá ligado especialmente a gente perde jogou uma wave deu Snap nós não tomou de off é toma Galactus não sei qual que é a play do oponente e móvel você não faz diferença nenhuma contra nós não tem visão do fora vai para 20 não tem test aqui também promável a promável magríssimo desse aí acho que o cara subestimou nós né tropa cara subestimou nós tô desconfiado com cara que esse cara subestimou aí e aí nós depois dessa play aí tá eu vou ele para jogar jogar um blumável só porque ele tinha móveis em campo mas esse móveis ele faz diferença nenhuma não tá ele vai tomar a faca de qualquer jeito mesmo né da bem que a shuri já era custo quatro mesmo né o gol mexe ali comprou dois blumável não faz diferença ainda para nós né você quer ver ganhar né você quer ver ganhar já tem nove de poder conta poder aqui na Ângela e é isso né e pode simplesmente jogar para cá de algum teste aqui também né a gente eu sei que fazer um bom valor mas eu vou evitar uma de off nem não sei se esse cara vai querer jogar melhor jogar aqui no último aqui na direita ele ganha aqui agora só jogando Cosmo né tropa eu não sei acho que ele não ganha mais não nem vou dar Snap nele de volta para ele não achar que não está combado tá ligado eu vou dar Snap nele de volta já para não ganhar mais cubo também se eu der Snap ele corre na hora né se ele não correr ele tem que ter um combo muito bom ali para ganhar de nós agora tá mas que ele tem dois blumável aí e vai que tem dois blumável eu quero ver ele passar da nossa árvore aí tá ligado prioridade o negócio dele ele tá preditinho visão agora agora tem que jogar muito é esse aqui tá jogamento tem que ter um preditinho insano uma play insana mas ainda aí né o que fazer a play da play aqui aí ela usa veio tarde né aval que tem insada se ele desse o preditinho da volta e-mail ele teria chance nem se a cidade do preditinho de volta e-mail aí que a gente copiou o poder jogou aqui pá ganhou um negócio extra ali outro extra de cá tem uma amizade aí do aparente e ganhamos né aquele tentou né ele tentou mas para ele ganhar aqui ele tinha que dar um preditinho na válvula aqui jogar padrãozinho não ia dar certo não por isso que eu prefiro visão do que o Red School tá ligado um Red School mas ele tá com o Red School aqui na esquerda preferência dele ele tirava nosso poder e nós só perdia nem tinha o que fazer tá ligado mas já com visão a gente pode movimentar ele conseguir fazer a play em volta fazendo a boa aí de toda forma Beleza mas então é isso já ganhamos e bora para a próxima né então troca só bora né mais um partidinho aqui insana temos a Ângela temos a chute também temos 10 que mais ter se ver a visão a gente vai jogar pela chute visão né se não vier a gente vai fazer nos outros combos aí eu queria jogar ali pela para né pela nébola desculpa a gente vai ter que levar ela é isso Baxter cara mas não é quem ganha difícil Baxter ganha o reino da morte tá ligado Opa Laboratório Shuri ele é nossa aqui de agora vai ser chute aqui com visão tem erro não nós temos que Master é que já acabou já em troca em 38 países diferente a gente pode jogar só pelo mesmo e nem não faz diferença que tipo o que Buster Laboratório Shuri é broken tá sempre pega uma play broken essa daí mas a gente vai jogar tipo chute visão e pés que tá ligado aí nós jogamos uma visão para cá e joga task e-mail simplesmente ganha né eu vou jogar valor meio que não faz diferença esse da nébola dele ele jogou uma wave ali agora agora ele tem chance não não tem não acho que ele já vai trocar né já vai revelar ele tem zero chance ali de parar nossa Shuri ele pode pegar ela aqui na na esquerda né não sei qual que é o deck dele nébola passa as coisas aí eu vou dar Shuri aqui na direita com visão aí eu jogo visão lá no reino da morte finaliza de task no edifício ou eu posso finalizar de task no laboratório né quem sabe e vamos ver se isso dá bom já jogamos utilizado aqui ele jogou um doom a play dele era só um doom magro tropa eu vou dar um snap tropa porque aqui é turno 5 não tem como ele jogar ali off tá ligado ah não pode que vai de off também dá um predict ele dá uma move no ali off opa ele deu snap tropa eu queria dar snap de volta mas se ele deu snap ele deve estar com um combo muito supremo talvez nós perca né vamos ver o que que ele vai arrumar o send man eu podia ter dado snap nele de todo jeito né tropa eu podia ter dado snap nele de todo jeito ele não tem shang ele tem ali off shang ele não tem eu jogo isso aqui para cá e vou puxar isso para cá tropa eu não sei se essa play é boa é que se eu jogar o task meio jogar o doidão para a esquerda após tomar de off tá ligado o após tomar de off e agora sim se que complicou em o final da direita na perda esquerda por causa de um bote né e pode jogar uma carta esse aqui e essa é a melhor play nossa tropa olha pega esse combo aqui tropa daqui dá para nós tá snap mas mas e se ele ficar rodinha aqui ó e você quer pedir ele off né não tropa esse aqui dele é para de ali off jogar o dia na direita ele perderia ele para qualquer combo nosso né e será que vai ter coragem de jogar o dia na direita e esse é de maneira ele pode querer expletar o poder para todo lado eu tenho quase certeza que você play de off troca e com a play do test que master mas tomar um ali off na direita mas toma taca e se ele dele off meio nós ganha pela direita e qual é a maior chance desse cara jogar cara eu acho que a maior chance dele e ele off não é possível que seria tão trol assim né se não eu vou ver o visão para cá jogar a task meio a ganha também tá ligado essa play aqui mas ganha desse do um mas perde para o dia e aí vou nessa play vai e eu tô direita tropa aí deu um predíquete fugiu dele ali direitinho né mas deu um predíquete fugiu dele ali direitinho só que ele não contava que nós tinha arma no deck enfim e play foi essa tropa pega então pega mas fez essa virada insana aqui para cima desse doidão eu falei que esse cara tava de ali off pô isso aqui tem que tem que saber tem que seguir o instinto tá ligado tem que seguir o instinto ele ia mandar ali off para cá né mas também assim ele foi no 50 50 na fã também tipo não garantido contra ali off se ele joga ali off não ganhava de qualquer jeito ele já jogou a dinas perdia se não fosse na play do visão pela esquerda e joga task meio era 50 50 se não joga task na direita 50 50 também tá ligado acho que a gente foi na melhor play possível que deu para fazer a pija gezada e bora para a próxima né então dropa só bora né mais uma pertidinha aqui insana só vamos temos aí uma angela temos o foge também tamo com shuri agora a gente já jogou uma nébola aqui pela esquerda se casa for destruída tem esse campinho aqui né eu vou começar com a angela quero quero que venha uma kit ou a elza né podia vir a elza de preferência né para mostrar como é que ela tá broken do broken né ela quase não tá vindo o bom é isso né mesmo ela não viram muito a gente ainda tá conseguindo fazer um bom desenrolo que acaba sendo muito bom né vamos ver isso a gente que consegue pegar a elza nesse próximo turno o oponente já deu wave ali wave com móveis em campo não jogou o nosso móveis eu vou ter que jogar shuri então pelo visto né jogar shuri pela esquerda você é melhor play nem eu tiver pegou visão pegou visão pelo menos pegou visão mesmo se não pegar o o doideiras lá ainda temos um ponto ainda aqui é só manter então jogando pela esquerda moveu visão certinho é shuri é um pouco counter de sandman e a gente finaliza de américa chaves no local certo dá para ganhar ainda mais que a gente tem essa angela né é muito valor ele jogou professor ali jogou visão para cá agora é só não é calcular a tropa e quantos que pegaria de poder um ali off ele já correu né nem pessoa calcular não tinha um tipo a gente tinha que calcular também a angela tava com 11 né mas lá com 11 atacar em américa chaves aqui agora só que não pegar mais de 20 de poder a visão aqui com 16 meio ele já não teria como contestar né um ggzada já ganhamos aqui mais uma e bora para a próxima né então tropa só bora né mas uma partidinha aqui em sana só vamos enfrentar com a angela estamos com a elza uma boa partida para pegar o efeito da elza ao máximo ou talvez não né vez subterrânea vou jogar a angela aqui pela esquerda vamos jogar a elza também no próximo turno aí depois de jogar a arma com Jeff lá eu vou jogar com a shuri né ainda mais que subterrânea dificilmente vai ter o combo da shuri nossa esse aqui ficou melhor do que o esperado tropa agora é só jogar causa com kit aí no próximo turno então vamos ver o que o deck dele parece destruição ele jogou longe né a gente joga essa arma fora no lugar por aqui um sozinho já tem o potencial de ganhar o jogo para nós né mas vamos ver direito porque eu acho que é pegar o primeiro valor que dá kit no turno 4 a gente vai jogar então com Jeff no no próximo turno provavelmente jogar a arma meio tá provavelmente a gente joga a arma meio para tentar dar uma colterada no oponente depende de se ele jogar alguma coisa agora vai mostrar que ele vai destruir em tal lock aí a gente tenta jogar no próximo turno fazendo a boa faz que a delição ignorou e para ver se uma que ele tem prioridade né para esse ele tem prioridade e infelizmente nessa arma não vai conseguir conterar meio não é bem que não tem problema a gente joga a arma foge e já vem com uma kit aqui olha esse combo aqui tropa esse combo aqui é surreal tá com cinco né ela vai ganhar três da elza e três do foge tropa isso aqui é broke tá e a broke aí no último turno é só jogar shurikichi né shurikichi tá de boa a gente manter a vitória pela esquerda e combar meio né ele não vai tentar jogar pela esquerda será e aí ele jogou a dimon esse aqui deve ser batizada a troca não tem como muito bem avisada tá esse skin top do anjo ele jogou a dimon junto do derrude não destruiu deixou o banque ali fazer a boa esse aqui só pode ser bote e agora nós vamos ver uma play também que eu ainda não tinha conseguido testar eu poderia jogar só para a direita e ganha também ali para não jogar aqui no meio que eu acho que isso ali na esquerda ele não pega com o casarão ali não porque a play tropa vamos ver se tipo shurikichi vai dobrar aqui tipo 12 você vai dobrar aqui tipo 15 tá ligado eu acho que vai dobrar com 15 não tinha visto a play ainda pode ser que ele corra né e aí vamos ver a play jogou pela esquerda né mas eu acho que é batizado esse aqui tropa mas é bom que eu acho que a gente tá vendo o combo né a 27 tipo tá ela pegou poder da shurik primeiro depois do e depois pegou aqui do negócio né depois pegou da elza então tipo não dobra bufado é um bom ponto é um bom ponto se jogou test aqui também tropa é ele não ganha o poder extra tá você só vai ficar pegar tipo sabe que estava com 27 eu peço que vai ficar com 27 mesmo que ele esteja enchendo a lote ele não ganha poder extra da elza ele ganha mas ele perde tá ligado ele fica só com os 27 da kit então tem que levar essa consideração também por isso que eu tentei fazer esse teste aqui agora beleza por mais que ele seja um botezinho bem Supremo quer que era bote não pode ter dado Snap né mas tá safe né Bora para a próxima então tropa só bora né mais uma partidinha aqui em sana só vamos causa tá muito mais não tá dando para mostrar 100% do potencial dela né não é sempre que ela tá vindo eu acho que isso é o melhor tá tendo né porque por exemplo se não é sempre que ela tá vindo e a gente tá ganhando quer dizer que a gente encontrou um técnico não só bom mas consistente né assistente porque não é ganha e bom porque né fazer a boa aqui já é GG tropa aqui já é GG você tá usando essa rockbuster mostrar para vocês também a interação dela com a rockbuster e a rockbuster ganhou o poder extra e encaixa em cima de uma carta tá ligado tomara você tem que pegar kit né eu poderia jogar pela direita aqui tipo kit na direita com a rockbuster pegaram poder muito bom e tinha que pegaram poder muito bom mas é para mostrar aqui para vocês tá e pega essa interação aqui ó pode ver que tá com cinco ela vai ganhar o poder e depois vai entrar na carta ou carta que ela vai entrar eu não sei né é hora não ganhar nenhuma carta da mansão x aqui né mas trolamos um pouquinho só x trola aí de vez em quando aqui tá bom tem problema não já que a gente vai voltar para a mão e a rockbuster vai embora o problema aqui a gente ganha uma carta da negócio não só não pode ser uma carta ruim né olha lá ela ganhou foi para oito ó agora encaixou na kit lá para nove aqui na kit e ganhou poder aqui na Ângela agora pega essa interação supremíssima né aqui que deu boa demais aqui para nós mas se não cai nela não tinha meio que problema não tá ligado a visão tá na mão dessa vez eu vou jogar o visão tropa e o visão já me garante que eu vou ganhar lá no no saco do Santoro e no último turno eu vou ter a kit aqui tá ligado eu vou ter a kit também aí eu não ganhei carta não o da mansão x e ele ganhou esse móvel o que aconteceu aqui na mansão x desativou eu não vi que deu não não vi que deu não tropa não tem problema não eu já tinha passado o turno da mansão x virou no quarto turno né era o campo transforma em outro no quarto turno o garotinho aqui agora né jogou o diaf ali tava querendo aplicar o diaf né olha a fd ele vai tá magro tropa ele deu esse aqui é o no conto do vigário né o que agora joga esse combo aqui de churikichi pega essa kit de vinte e o visão de oito ali ele pode mover um diaf para cá jogar o outro ele ainda não ganha né aqui ele deu o snap vamos ver agora se ele vai pagar para ver né ver se ele vai acabar pagando para ver visãozinho ganhando que esse santora foi nice demais né mas não precisava dele para ganhar ali não tá tropa a play com a shurikichi com kit já faria muito valor se a gente faz esse combo aqui na direita por exemplo no turno 5 eu jogava a shuri e depois kit aqui na direita mesmo era uma kit de vinte que ia voltar para a mão mas o clone tá ligado então ia ter duas kit de vinte ali pra só jogar outra shuri jogar outra kit jogar mais outra kit tá ligado é que aqui jogou shadowking né não faz diferença nenhuma problema para nós jogou de f ali pegando no bicho que ali né mas não tem problema não nossa kit vai para vinte né aí que tá pendente ali se ele não fizer vinte ele não ganha né vai ganhar a shuri agora não vou tal mas ele jogou bem né tirando o poderzinho ali jogou bem aí ó foi para 23 ainda por causa da elza trinta e um né só não foi um três a zero ali que não jogou de outra forma mas eu fiz com shadowking talvez se não fosse o visão nós perderia tá provavelmente não se perderia se não fosse o visão com esse shadowking aí ele poderia tirar todo o nosso valor né mas aí tinha visão no deck não é à toa né por isso que eu falo visão melhor do que é de school esquisito a gente poder tirar ele do campo e poder fazer a play para outros lugares beleza mais de rezada ganhamos aqui e bora para a próxima né então tropa esse daqui Zinho daqui Zinho tá muito forte mesmo tá muito nice testem aí quem pegou a elza pode jogar de shuri kit que o deck tá absurdo inclusive né mostrar para vocês aqui a gente já tá no ranking 86 e a temporada acabou de virar né então daqui Zinho tá desenrolando tá dando para ganhar uns cubinhos aqui é enfrentou uns botezinho outro ali no meio do caminho assim né começo de temporada a galera ainda tá no começo pá a gente já tá no mais de 80 né então acabou enfrentando os botezinho de vez em quando mas é que Zinho tá uma máquina aí estamos ganhando bastante dá para ganhar muitos oito cubos aí para pegar os oponentes de distraído tá ligado eu acho que vale a pena gostaria bastante vocês estarem testando o deck caso não tem alguma outra carta ver direitinho que dá para mudar tipo o é de escudo em algum lugar aqui também é muito bom e várias outras cartas aí que dá para continuar combando aqui com daqui Zinho de shuri tem várias cartas de combate com a parte daqui aqui também né daqui uma das melhores aqui porque você busca com a elza e busca com Ford no mesmo turno total dando seis de poder para kit ela volta para sua mão sete de poder tá ligado então só não tem um turno só aqui te ganhar sete de poder eu acho que meio absurdo aí tá viu bro quem tá combando essas duas cartinhas aqui dependendo com a Hulk Buster né para ganhar mais poder ainda por exemplo jogar elza joga o foge aí se você joga aqui te joga o que basta em cima da kit vocês aí a Hulk Buster na última carta pegando o valor da elza caindo em cima da kit então eu seria uma Hulk Buster de oito mas né três aqui do foge imagina quantos de poder que não dá só nenhum turno para kit claro que tipo aí teria que dar uma sorte danada né teria que jogar tudo amontoado ali é o que basta acertar mas é que se acha que tá bem forte mesmo deu para vocês verem aí na prática né a gente conseguiu ganhar bastante com esse deck tá desenrolando demais recomendo testem aí acho que nesse começo de temporada vai dar bom demais dá para pegar o infinito aí assim aí no primeiro dia beleza mas é isso eu tô digitizada vídeozinho tá bravo se vocês gostaram de deixar o like se inscreva no canal tamo junto é nóis e fui tropinha é isso